Para falar sobre minha história e falar sobre nadar, eu comecei há muito tempo, eu não sou tão velho, mas há muito tempo, eu comecei a nadar em uma cidade chamada Ituverava. Os caras do Brasil aqui, vocês sabem onde é? Eu conheço o Renato. É bem perto do Ribeirão Preto, é uma cidade grande aqui em São Paulo. E eu estava 9, 10 anos e eu comecei a surfar, eu fiz basketball, volleyball, eu não sei porquê, mas os coaches em minha cidade queriam me fazer esportes onde eu tenho que ser um pouco mais alto do normal, e desde que eu era pequeno, eu fui toldo que eu ia ser muito alto, minha mãe era 6'2", ela ainda estava 185, então eu tenho uma grande mãe, e meu pai também é o mesmo tamanho, e quando eu comecei, Eu fiz muitos esportes diferentes, e eu fiz um esporto que era muito interessante para alguém que eu tinha, que era o horsesho. Imagine a horse, você sabe, você vai ser muito alto, eu vou se pular um esporte de uma esporte de uma esporte de uma esporte de uma esporte de um centímetro, então é muito difícil. E meu pai sempre me disse, olha, há dois esportes que você não pode fazer, uma é o esporte de uma esporte de uma esporte de uma esporte de um esporte de uma esporte de uma esporte, eu sei que eu tenho isso, E o segundo foi me, foi a bicicleta de uma esporte 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 de uma esporte, eu tenho que não tiveram, como não tem, então eu teriaapatido um esporte de um esporte com uma esporte de uma ВыtexOW, eu tenho que naprawdę manutenção de uma esporte de uma esporte de um éporte de uma esporte que não tive que ter nossas esporte,